Eu posso trocar aqui, essa vidrança de várias cores, a realidade é intacta, então isso aqui fica um carnaval de cores, o real está sendo o que é, então o nosso ser, ele é o Cristo, ele está sendo visto através de uma vidrata tridimensional, o que essa vidrata mostra? Mostra o ser que faz e o ser que ouve, então é por isso que a questão das palestras tem um valor relativo, a pessoa tem que sair fora, transcender isso, para chegar à cena que ele já é, na realidade, por isso que a gente fala uma coisa sobre a teoria, a gente faz por meditação para perceber isso, não adianta meditar sem ter um objetivo nítido, qual é o objetivo dessa meditação, qual é a finalidade real dela, não é fechar os olhos só de ficar restando, ou cuidando com pensamentos, ou refletindo apenas, existe algo, sendo o ser que somos, e que é possível de ser perseguido, na verdade é revelado isso, como o nosso ser. Agora, o que acontece, o que a gente pode fazer para criar a condição ideal? É exatamente conhecer como é que funciona esse hipnotismo coletivo, para que a gente deixe de prender a atenção a ele, e deixar a mente transparente, para que o real se regére, então seria, seria enviar para sinular a mente, se ele tirar a vibração daquilo a pessoa, o que ela faz? ela quer usar o princípio para melhorar alguma coisa no objeto que ela está observando ela quer curar alguém ela quer melhorar a vida de alguém ela quer melhorar a própria vida porque ela está olhando para essa vibração se ela perceber essa vibração a mente para de fazer aquilo não funciona todo mundo já viu que isso não funciona o que funciona? a gente está falando de anular a mente é tirar aquele hidrato quando essa hidrato deixar de mostrar uma imagem para nós como se ela fosse real o que que automaticamente acontece? o real se revela certo? se eu tirar aqui vou olhando para lá observador se tirar aqui o que acontece quando isso essa hidrato vai removido? nada alterou naquele hidrato o ser que sempre esteja ali tem que passar a ser percebido só como ele é só isso então não existe nenhum instrumento de metafísico para resistir as aparências nenhum deles é assim que funciona o mecanismo porque a gente tem que fechar os olhos? porque a meditação correta ela não tem nada a ver com o olho aberto e fechado porque se fecha os olhos no início? para facilitar para segurar a tensão na vida simplesmente agora não adianta só fechar os olhos e conservar segurando a imagem que é hidrato para mostrar certo? seria a mesma coisa que a pessoa tirasse a janela vermelha e olhasse aqui mas com aquela imagem vermelha muito preta ainda na mente como se fosse um hipnotismo mesmo então nós fazemos o contrário no estudo não é exatamente o contrário as pessoas dizem que eu sou radical mas não é questão de ser radical é que não tem outro jeito mesmo não poder seguir a dois senhores ou nós olhamos direto para a realidade mesmo que o tia antes da janela é aí que está o segredo da coisa nós não precisamos tirar a janela tá? porque a vida toda é querer tirar isso daí essa lateral no olho aquele negócio é mais então eu me precisamos variamente por isso que eu coloquei anualmente mente entre aspas porque se isso for feito corretamente nós chamamos de autocontemplação o que é autocontemplação? porque existe uma unidade então se tiver alguém contemplando uma verdade só pode ser um único contemplando a si mesmo certo? se só existe um ser ele só pode contemplar a si próprio tá? pronto agora não significa que essa unidade ela não esteja manifestando infinitas manifestações então é uma variedade infinita tudo aqui nessa unidade ela tem a sua individualidade mas continua sendo um certo? então quando nós vamos fazer a primeira meditação primeira coisa que eu estou lembrando que vamos supor que a pessoa tenha algum problema quer dizer isso é uma piada do problema né? certo? porque seria a Deus do problema na realidade aquilo que não vale para Deus não vale para nós certo? o que é vale para nós é vale para Deus que é o mesmo ser que existe tá? o que significa essa percepção? esse é o ativo do povo ninguém consegue passar para ninguém parece que é a colpa vestida do céu né? o espírito único então nós pronunciamos isso certo? então não tem meio tema a pessoa fala assim então eu vou pegar esse princípio sério aí eu vou estudar isso aí bem a fundo uns três meses parece que eu assim já não está usando nada porque é chato isso essa é a mesma coisa que a pessoa ficar se dependendo de tirar essa janela colorida ou não está arrancar todos os creios que eu tenho que montar janela não ela tem os dedos enxergar a realidade certo? o fenômeno tem nada de jeito em tempo e nem como retirada de ilusão o fenômeno tem que ter uma auto-identificação com o que é feito então é como ela choca os sentidos a gente já coloca a ilustração para a mente se localizar certo? o que está fazendo? não tem sentido a pessoa adiar a perfeição mesmo porque se uma perfeição para se manifestar necessitasse de algo de um suposto ser humano ela não seria a perfeição então existe uma perfeição ela é uma só não tem duas perfeições no universo só tem uma então onde essa perfeição está eu estou o que significa a auto-contemplação? é simplesmente fazer a identificação somente com a perfeição mas não uma expectativa de que isso venha a se tornar assim é a alimentação direta com a perfeição que já existe vou lá a ilustração então vamos fazer a meditação deixa eu colocar mais uma ilustração sobre esse desafio do clope com lápis é todo mundo já está assistindo a aula e falar se nós colocarmos nós colocamos um lápis e o clope tem um lugar para indicar talvez a gente só fecha aqui não é aquele efeito de curvar de colocar na água ele vai aparecer com o pinto ao mínimo da água se nós olharmos lá de fora quebrado não é torto ele é quebrado ele parece quebrado parece que dois lápis fica a situação quase que paralela mais que um ali mesmo certo então a meditação o que que é? é enxergar o lápis inteiro vocês veem a aparência estar assim então eu gostaria hoje de deixar esse ponto principal lhe dar lembra esses dois tempos quer dizer são dois vítimas sobre a mesma questão um que a ilusão não é esterilizada o segundo é que mesmo mesmo diante da aparência mesmo diante da aparência reconhecer a habilidade 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 para pagar aqui não tem problema não é? bom o primeiro importante a ilusão não é perder o estado essa frase tem uma voz muito grande quando a pessoa ela pensa que está se iniciando uma situação terrível se ela lembrar essa frase aqui essa frase é a que é a mente dela para lembrar que todo esse drama que a pessoa está vendo lá fora na vida dela não tem nada na porta do humano é uma imagem formada na mente dela não consegue ser esterilizada do humano não tem nada Amém.